E o governo federal vai enviar ao congresso uma medida provisória que determina o repasse de 1 bilhão e 950 milhões de reais para os estados produtores de grãos. A verba é o chamado fundo compensatório das exportações, o FEX, criado para compensar os estados pelas perdas com a desoneração do ICMS sobre a exportação de produtos primários, como os grãos, e produtos semi-elaborados, como os minérios. Isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, caixa para tanto os governos dos estados como para os municípios cumprir os seus compromissos e, obviamente, para a população, esse recurso chega de imediato, porque isso gera mais emprego, gera mais oportunidades e traz com isso também mais estímulo à produção, porque se o recurso chega, teremos muito mais condições de produzir e, consequentemente, isso vira uma bola de neve positiva, que é o que o Brasil está precisando. O senador falou também que, durante a reunião com a presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, foi confirmado que o governo vai encaminhar ao Congresso um projeto para a criação da Universidade Federal de Rondonópolis, no Mato Grosso. Para o Wellington Fagundes, a nova universidade vai promover o desenvolvimento regional e, acima de tudo, incentivar a promoção do conhecimento. Obrigado.